Ah, eu fui no final da linha Minha casa é quatro salas, banheiros, cozinheiros Vamos te agarrar, vem falar, maluco Ah, eu vou desculpar, sou preto, cheia, via, 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 via A comunidade se amarrada, via, via Sou consumado, amigo, não Ela na esquina, de coisa por dentro de China Que a rapaziada fica de mudou, fica ligado na situação A porta está sempre aberta pra mentira E tudo que tem, eu exposto na mesa Casa de malandro não entra ladrão Não, não, não Casa de malandro Bonito, papai Casa de malandro não entra ladrão Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não entra ladrão É por isso que eu moro lá Eu fui no final da linha